Então, jovens de 8 a 80, vamos lá, hoje nós vamos falar de corte de papel em bloco, para cortar tudo de uma vez, ou uma boa parte, várias vezes, para facilitar a fabricação de pipas. Eu vejo pipeiros até antigos, ainda chapando a armação no papel, e depois cortando uma por uma, isso gasta um tempo enorme, sendo a pipa de bainha, sendo a pipa sem bainha, não faz diferença, é muito mais fácil cortar 20, 30, 50 folhas de uma vez. E eu vou mostrar mais ou menos como é que eu faço. Se você faz as pipas, uma quantidade razoável de pipas, você tem as amarrações, você faz as armações, elas vão ficar todas iguais, caso, é claro, que você faça no gabarito, se você faz as pipas no gabarito, as armações vão ficar iguais, iguaizinhas, com o corte certinho das varetas, enfim. Vamos lá, o processo é simples, você pega uma quantidade boa de papéis, ou aquelas, aquela quantidade que você pretende fazer, até 50 eu corto, até 50. Bate bem o papel dos pregadores, tem outras formas de prender isso, tá? Eu vou usar aqui os pregadores, que é uma coisa que basicamente todo mundo tem em casa. Coloco um pregador de um lado e do outro, bati esse lado, e aí eu vou passar cola nessa parte, igual um bloco, igual aqueles blocos que você vai destacando as folhas, o que leva ali na borda é uma cola, uma cola plástica, normalmente colorida, né? Mas, aqui não tem necessidade, você vai usar a cola plástica normal, deixe o papel esteja bem batidinho. E aí os papéis vão ficar presos, você vai passar numa borda só, só em uma borda. Bom, tendo feito isso, os papéis vão ficar assim, aqui já está colado, se não me engano tem 20 folhas aqui, os papéis estão presos, eles não vão correr. E aí você vai utilizar uma lateral, vai pegar uma armação, uma armação, vai colocar sobre o papel, certo? E nós vamos começar a fazer isso. Vou passar a cola aqui, passar cola num. Eu passo cola só na parte de baixo, na vareia de baixo e na parte de baixo da vareia do meio. Tem pipeiros que fazem as pipas sem bainha, e aí eles passam cola na linha, na vareia de cima, no meio, e passo cola em tudo. Eu prefiro as pipas com bainha, porque elas dão bem mais precisão Enfim, deixa eu botar o papel assim, que aí vai pegar tudo na câmera. Venho, coloco a armação. Para quem não faz assim, vai colar uma por uma e cortar o papel, seja lá qual for a forma que ele use, a ferramenta que ele use para cortar o papel, mas eu faço assim. Então vamos lá. Coloquei ali, vou pegar a minha reguinha aqui, o lado de lá é o que está colado, aquele lado de lá é o que está colado. Vou pegar um estilete bem afiado, normalmente, aproveitar e falar disso, normalmente eu uso lixas d'água, essas lixas que usam para dar acabamento na pintura do carro, de 1.200, 1.500, 2.000, 2.500. No caso, isso aqui é uma 2.500, ela é igual um papel, mas afia muito bem o estilete. vou cortar aqui. Abri, tirei. Vou cortar aqui. Tirei. Aqui, para adiantar, eu já dou os picotes. picotes, como eu faço pipa com bainha, eu já dou os picotes aqui, porque já está nessa posição. Vou dar uma rodadinha aqui, dar esse picote aqui também. Vou cortar esse lado. Isso facilita muito, gente. Facilita muito. Essa parte é que está presa, os papéis estão presos. E agora, eu vou dar mais uma puxadinha para cá, fazer o picote. picote feito. Você pode fazer os picotes até depois, mas, por enquanto, aqui está tudo preso. Então, como eu vou deixar aquela parte por último, que é a parte que está colada ali, que pedacinho está colado, vou fazer o picote daqui também. E aí, quando eu tirar lá, já está tudo pronto. Vou rodar, e vou tirar essa parte aqui, que é a última parte que está colada. eliminada a parte que está colada. Aqui eu faço o picote sem puxar, porque agora já não está mais colado. Pronto. Temos aí um monte de pipas, um monte de folhas, né? E aqui é só ir separando, como as pipas são todas iguais, e ir colando as outras. Ao invés de você ficar colando e acertando o papel, pronto. Os papéis já estão todos prontos, com os picotes feitos, e você só vai colando em cima, e depois você vai fechando. usa aí o recurso que você costuma usar. Eu sempre faço esses vídeos para incentivar as pessoas a fazerem pipas, produzirem mais, para vender. Tem, conheço bastante pipeiros que, que fazem pipas excelentes, mas não fazem pipa para vender. Parece que tem vergonha, sei lá, não consigo entender. E aí, às vezes, produz até uma quantidade grande de pipas e, sei lá. Bom, enfim, cada um é cada um, cada um faz o que, o que achar melhor. E eu procuro, incentivar essas pessoas a fazerem pipas. Como eu não vou fechar pipa aqui, que vai alongar o vídeo, quero pedir aí, a quem gostou, a quem gosta de dar uma força, dá uma força no canal e se inscreve. E vou continuar fazendo vídeos aos poucos, eu não tenho, assim, muita, não estou podendo me dedicar muito, mas eu gosto sempre que, de saber que mais um entrou para o mercado, ou resolveu vender as pipas que já faz. Enfim, qualquer coisa, comenta aí, dá uma força. Valeu, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau. Luka.